Olá, cara, é... ...calizando a manutenção técnica de um dos seus passos. ...dejeiro que eu tô de você... ...e o que eu tô de você... ...e o que eu tô de prazer... ...o tem que trabalhar... ...e o que eu tô de você... 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 Vamos agora uma pequena pausa A nossa programação A nossa obra estaria juntos novamente apresentando as contas da manhã Alexa, toque a música Próximo